É o cego abusado Exclusivo, Luiz Henrique, divulgações Isso aqui não é rave, pra tu ficar doidão As mina pira mesmo e joga a bunda no chão Acende, puxa, prende, passa Se ficar doidona vai levar tapar na raba Acende, puxa, prende, passa Se ficar doidona vai levar tapar na raba Vai sentando, vai, vai sentando, vai Eu me amarro na paradinha, tá ligado, né pai? Vai sentando, vai, vai sentando, vai Vai sentando, vai sentando, vai sentando, vai Vai sentando, vai, vai sentando, vai Eu me amarro na paradinha, tá ligado, né pai? Isso aqui não é rave, pra tu ficar doidão As mina piram mesmo e joga bunda no chão Acende, puxa, prende, passa Se ficar doidona vai levar tapa na raba Acende, puxa, prende, passa Se ficar doidona vai levar tapa na raba Vai sentando, vai, vai sentando, vai Eu me amarro na paradinha, tá ligado, né pai? Vai sentando, vai, vai sentando, vai Vai sentando, vai sentando, vai Eu me amarro na paradinha, tá ligado, né pai? Vai sentando, vai, vai sentando, vai Vai sentando, vai sentando, vai Eu me amarro na paradinha, tá ligado, né pai? Luiz Henrique Divulgações, esse sim é moral! 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 Luiz Henrique Divulgações, esse sim é moral!